O bispo Rafael Querido, eu fiz um podcast com ele aqui, e ele falou algo interessante dentro do TCDK, que é a questão da oferta e tal, ele disse que dentro do TCDK tem cinco níveis de oferta, dentre elas tem a esmola, e ele ensina os membros aqui do alvo a dar esmola, todos os membros do alvo, e anda com dinheiro no carro, no bolso, para quando alguém pedir, seja quem for, dar essa esmola. E ele ensina aqui que quando alguém pede esmola, antes de dar a esmola, todos são ensinados a perguntar o nome do indivíduo. Vem cá, qual é o seu nome? Porque quando você pergunta o nome, você está resgatando a origem, mostrando para ele que o real momento dele não define quem ele é. Então, quando você traz à memória o nome da pessoa, ele está dizendo, poxa, eu tenho uma identidade, e tanto tempo as pessoas não perguntam o meu nome que nem eu lembrava mais do meu nome. Então, isso é interessante. E nós também, ainda que seja em outro contexto, os títulos, a fama, a popularidade, as nomenclaturas que recebem, por um momento também, acaba nos fazendo esquecer as nossas raízes e as nossas origens. E nós temos que tomar cuidado para não sermos encantados e envaidecidos por aquilo que nós conquistamos. E assim, pegando essa sua linha, não sei se você observou isso aí, o pessoal que está com a gente também, que é o seguinte, não sei se você reparou, mas à medida que você me fez a pergunta e que eu fiz essa tentativa, porque é uma tentativa de tirar os títulos, de tirar aquilo que já faz parte da minha identidade hoje, porque os títulos, eles acabam agregando a sua identidade. Quando eu tiro isso, eu tenho a tendência de olhar para a minha fraqueza, olhar para as minhas fragilidades. Você vê que eu sou fruto de um pai que morreu cedo, de essa necessidade me gerou. Eu comecei a olhar para algo que para mim foi uma fraqueza, foi uma necessidade. Uma humanidade. Então, eu acho que quando a gente tira os títulos, vem essa humanidade, porque eu me converti já com vinte e poucos anos. Então, até lá, eu não conhecia Jesus, então eu era apenas um ser humano vagante à procura das suas descobertas. Então, isso foi a minha origem. Outra coisa que nos leva a pensar sobre essa pergunta, eu acredito que todo ser humano, vez ou outra, deveria perguntar. É até as três perguntas essenciais da filosofia, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Eu penso que quando nós perguntamos... Eu conheço cinco dessas... Cinco? Me ajuda a complementar, então. Quem sou eu, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus potenciais ou a minha habilidade e para onde eu vou? Essas cinco perguntas, se o ser humano não conseguir responder, ele não se move. Então, essas são as perguntas que fazem com que você se mova na vida. Se você não tiver uma dessas respostas aqui, você pode até travar. Então, vamos aproveitar que o senhor falou sobre essas cinco perguntas. Se fosse para o senhor se identificar nessas cinco perguntas, dando respostas a elas, como é que seria? Vamos lá. Hoje, eu já tenho essas descobertas um pouco mais elaboradas e um pouco mais claras para mim. Então, de onde eu vim? Hoje, eu sei que eu vim dos céus. Mas, em outro tempo, eu estaria respondendo aqui. Ah, minha mãe era isso. Minha avó era aquilo. Você é ao vivo, né? Você é ao vivo. É ao vivo, é ao vivo. Tudo acontece. Então, quando a gente... Deixa eu diminuir aqui, senão pode tocar alto aqui de novo. Então, de onde eu vim? Então, hoje eu sei que eu vim de um sonho de Deus. Eu vim... A minha origem é celestial e o meu pai me fez a sua imagem e a sua semelhança. E hoje é o tema do meu ensino, que é... Eu sei que eu sou espiritual e não humano no terreno. Eu estou apenas em um corpo, mas, na verdade, eu sou um ser espiritual. Então, a minha origem é essa aqui. De onde eu vim, qual o meu potencial? Quer dizer, quem é a pessoa que eu sou? Eu sei. Eu imagino aonde eu posso chegar. Então, eu acredito que posso influenciar muito mais pessoas do que eu influenciei hoje. Eu acredito que Deus está me preparando para ajudar no reino de uma forma muito mais efetiva. Não só com conhecimento, mas também com habilidade de gestão, de ajuda, de aconselhamento. Eu acho que eu já dominei o meu potencial a ponto de poder começar já a treinar outras pessoas para fazer o que eu faço no reino de Deus, que é treinar sobre a inteligência espiritual no mundo. Então, vamos lá. Quem eu sou? De onde eu... Não, quem eu sou eu não respondi, né? De onde eu vim, já respondi. Agora, quem eu sou? Bom, aí sim, eu já tenho que colocar que sou um servo chamado para treinar as pessoas na sua real identidade, que é a espiritualidade, né? Eu sempre digo que nós somos... A espiritualidade é o estado natural da minha essência. Então, aquilo que eu sou é o ser espiritual. E quando eu me perco nisso, aí as crises começam a aparecer. Então, quem eu sou está vinculado a isso. Alguém que Deus escolheu para levar esse conhecimento. O que faltou? O que estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não, o que estou fazendo seria isso, né? Quais são as minhas capacidades? Foi as que faltou? Não. Vamos falar de novo. Quem sou eu? De onde eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vim? Foram os três. Para onde eu vou é o... Não, ficou faltando uma aqui. Então, vamos lá. Quem sou eu? Qual o meu potencial? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para onde eu vou. Está faltando uma aqui. No início eu falei todos aqui. Porque eu estou pensando no que falar. Mas vamos lá. Quais são os meus potenciais? Quais são as habilidades que eu tenho? Ah, não. O que estou fazendo aqui? Está certo. O que estou fazendo aqui? Isso eu já falei. O que eu estou fazendo aqui agora, nesse instante? Eu estou trabalhando para que o reino de Deus conheça a sua real identidade. Eu quero que todos os filhos de Deus saibam quem eles são em Deus, para que eles possam resgatar essa identidade suprema que Jesus veio trazer. A gente tem essa ideia e o diabo não nos engana mais. Então, é trabalhar essa identidade do filho de Deus na terra. E para onde eu vou é de volta para casa, para o céu, para onde o Senhor tem como meu destino final. Agora, se eu pensar aqui na terra, para onde eu estou indo, eu imagino que seja crescendo esse meu ministério, expandindo ainda mais, para que todas as igrejas possam um dia receber os meus treinamentos, que se não sejam por mim, sejam por outras pessoas que possam absorver esse conhecimento da inteligência espiritual. É ir de fazer discípulos. Ir de fazer discípulos. É.